Vamos para o caos da semana? Vamos lá, Demora. Vamos para o caos da semana. Cuidado que o café está quente, viu? Nossa, gente. Quero café! O café está quente demais, gente. Vai, bebe. A coisa está difícil aqui. Olha aqui, gente. Acabou o café. Eu esqueci de pegar o café. Jesus! Mas fica aqui para a gente contar. A luta de férias, ninguém faz café mais. Ninguém faz café. O quê? É brincadeira. Vamos para o nosso caos da semana. O Demora disse que tinha um caboclo que estava sentado debaixo de uma mangueira assim, abaixo de uma estrada de terra, descansando, estava lá, sossegadão. Aí disse que passou um homem da cidade e um carrão que falou para ele assim Bom dia, caboclo. Que inveja do senhor, hein? Ele falou, ai, que inveja de mim por quê, ué? Ué, você está aí nessa tranquilidade sentado na sombra e eu tenho que trabalhar nesse carro para cima e para baixo. O cara falou bravo assim. Aí o caboclo falou, quer dizer que o senhor tem inveja de eu? Porque eu estou aqui sentado nessa sombra da mangueira e o senhor está dentro desse carro trabalhando? Falou, é isso mesmo. É isso mesmo. Tenho inveja de você. O caboclo esperto não se conteve e disse o seguinte. Me dá esse carro aí para eu rodar por esse mundão e o senhor fica aqui sentado na sombra da mangueira me esperando. Falou assim para ele. Aí os dois deram risada. O homem da cidade demorou, não gostou não. Muita brincadeira. Ele disse, logo que ele precisava, ele falou, caboclo, faz o seguinte, me ajuda aí. O senhor sabe se essa estrada vai para Manaus? O caboclo, sem pensar assim, na lata ele respondeu, olha, olha senhor, se vai para Manaus, eu não sei, mas se for mesmo, vai fazer uma farta danada para trás aqui. Gostou? Eu gostei dessa. Olha, assim, mas não tem graça. É, mas é boa. O Marcelo riu. Dá para terminar. Até o Marcelo riu. Até o Marcelo riu. Vambora. Marcelo, agora, dá uma olhadinha nesse negócio da produção. Deixa eu ver o café aqui. Ô, Marcelo Amaisa, do SBT Interior. Só porque a Luzane não está aqui, olha o café de hoje. Ninguém fez. O quê? A xícara. Quer mostrar um detalhe, Marquinha, aqui, ó? Dá para pegar? Lua, volta. Olha aqui. Gesso! Não tem nada, nada, nada. É, falei que estava quem, gente? Xijiquitinha, é um absurdo. Isso é televisão, né? Bora. Isso é televisão. Nós vamos embora, gente, quem está chegando, quem está chegando é o nosso, Marcelo está lá no Estúdio 2, o Marcelo Casagrande, com o SBT Interior, primeira edição. Ah, segundo a gente vai mostrar, um projeto da ETEC de Andradina que tem ajudado na formação de jovens apicultores. Muitos já têm as suas próprias criações de abelhas e produzem mel de ótima qualidade. Eles falaram que vão trazer umas abelhinhas aqui para testar em você. A fer хорошia variável! E aí E aí E aí E aí Obrigado.